Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E começou na capital paulista o Ciaves, Salão Internacional da Avicultura e Suínocultura, maior e mais completo evento do setor produtivo de aves e suínos no Brasil. O primeiro dia da feira contou com a participação de diversas autoridades e lideranças do agronegócio brasileiro. Na abertura do ciclo de palestras do Congresso Ciaves 2022, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, falou sobre a sustentabilidade e a produção de alimentos. Na palestra, ele destacou a importância do Brasil mostrar protagonismo na Conferência do Clima, que está prevista para novembro no Egito. Vai ser a Conferência da Energia e o Brasil vai levar o seu protagonista, o seu protagonismo nessa área. Durante a solenidade de abertura oficial do Ciaves, o presidente Jair Bolsonaro, que participou da cerimônia acompanhado de alguns ministros, destacou o quanto o mercado lá fora está atento ao Brasil. O mundo todo está interessado em nós, em especial no que nós temos aqui, além das nossas riquezas minerais, biodiversidade, uma terra maravilhosa, propícia para o turismo, um povo acolhedor, também o nosso produtor rural. O Salão Internacional de Agricultura e Suicultura é uma amostra de que o agro brasileiro vai cumprir o seu papel e garantir a segurança alimentar da nossa população e de povos em todos os continentes. Um dos painéis do Congresso abordou os desafios da avicultura brasileira em relação à competitividade. Para os especialistas do setor, a diferença de índices ou técnicos, principalmente por conta da automação e da redução da mão de obra, são alguns pontos de atenção. Essa diferença, nós continuamos sendo os melhores, mas essa diferença vem diminuindo. Principalmente eu atribuo isso a quê? Nós estamos fazendo um investimento excessivo em automação das nossas granjas e reduzindo muito a mão de obra e a capacidade de manejar essas aves. Tudo tentando diluir muito a questão de custos, mas a gente está perdendo certa produtividade e índice zootécnico perante os outros países. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos abordou a importância da estação quarentenária de Cananeia, um trabalho de cooperação técnica que resguarda a saúde do rebanho nacional de suínos. A gente tem aí, por exemplo, peste suína africana, continente asiático, leste europeu, e nós temos uma condição livre de pédio, livre de pires e livre de peste suína africana, que tem afetado tanto a suinocultura mundial. Mais de 3 mil pessoas participaram do primeiro dia de congresso e a programação segue recheada ao longo dos próximos dias. Especialistas técnicos na parte de mercados, também vamos colocar o estudo de competitividade que entregamos ao presidente e logo em seguida iremos apresentar também as pessoas, o painel dos CEOs, o Ciave Stocks, que é exatamente trazer inovações, enfim, um Ciave recheado de atrações. O milho brasileiro exportado para a China precisa cumprir um rigoroso protocolo sanitário. O protocolo estabelece medidas de manejo para reduzir o risco de incidência de pragas. O documento diz que o ministério vai cadastrar exportadores e armazéns portuários que querem vender milho para a China para garantir os padrões de qualidade exigidos. O ministério também vai estabelecer medidas de sistema de manejo integrado e fiscalizar a aplicação dessas normas por empresas, além de inspecionar as remessas de milho antes da exportação. Se alguma praga constante na lista for encontrada, será permitido o tratamento da carga e se não houver tratamento, a remessa deverá ser devolvida ou destruída com o custo pago pelo exportador. Vamos para um rápido intervalo. E na volta outras informações. Continue com a gente. Voltamos já já. O Tater Sal está de volta. Safra Alquiri Arroba. Essas palavras do dia a dia do campo são parte da cultura árabe trazida ao Brasil. Um dos grandes incentivadores da vinda dos imigrantes foi o Dom Pedro II. Veja agora na reportagem especial. Em 1989, o Ricardo comprou esta fazenda em Tietê, interior de São Paulo, para lidar com cavalos. Mas logo viu que poderia expandir os negócios. Decidiu criar frangos no galpão, que já existia na área. Mais de 30 anos depois, são cinco galpões de onde saem um milhão de aves por ano. A vocação e empreendedora do Ricardo tem o DNA do avô, Vadi Curi, que veio do Líbano em 1924. E do pai, Nicolau Curi, que seguiu os mesmos passos no comércio. Meu avô era um cara muito empreendedor. Nós chegamos a ter laticínio, cifado, fazia manteiga. O primeiro indústria de trigo para a quibe no Brasil foi o meu avô que montou. O meu avô foi o primeiro a trazer o chiclé de bola para o Brasil. Foi um sucesso. Eu me lembro de meus pais saírem vendendo para o pessoal de padaria. Os portugueses achavam estranho aquilo, uma textura diferente. Não foi por acaso que o Brasil virou um destino desejado para muitos pioneiros árabes, como o avô de Ricardo. Imigrantes que atravessaram o mundo e desembarcaram nos campos e nas cidades brasileiras, transformando o jeito de produzir e comercializar produtos. 150 anos atrás, o imperador Dom Pedro II visitou alguns países do Oriente Médio e do Norte da África. Andou de camelo, posou para fotos em frente às pirâmides e fez propaganda do Brasil. Viajou a região duas vezes, foi ao Levante, foi ao Líbano, foi à Síria, foi ao Egito. O Brasil teve muito interesse pela região e se interessou também pela vinda dos imigrantes árabes para o Brasil num momento em que a imigração para o Brasil, a imigração mais bem-vinda, era basicamente a europeia. Dom Pedro, quando ele foi no Líbano, ele convidou muito os libaneses para virem no Brasil. Ele oferecia o Brasil como um país ideal para essa imigração, falava publicamente que eles iam ser muito bem recebidos, e foram, e que eles iam poder se desenvolver aqui, sobretudo na indústria de tecidos, na indústria de vidro, tintas e também na agricultura. Os primeiros imigrantes árabes chegaram em terras brasileiras em 1880. Ao lado de outros imigrantes europeus, japoneses, foram à base da nova agricultura e agroindústria brasileira. Até a expansão recente do agronegócio no Centro-Oeste e Matopiba, formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tem a presença dos descendentes dos árabes. E as marcas desta presença estão no cotidiano do homem do campo. A coisa mais impressionante de permanência da cultura árabe é na nossa vida rural, no mundo rural brasileiro, que as medidas ainda são em árabe. Então você fala safra, você fala alqueire, você fala arroba de boi. Ricardo ouviu muitas histórias da imigração ao longo da vida. Herdou o espírito inovador visível na granja, onde aplicou técnicas modernas para aumentar a produtividade. A qualidade da carne também é melhor. O frango tem menos estresse por causa de todos esses controles de temperatura, de ambiência em geral. E hoje, os laços de Ricardo com o país de origem do avô não são apenas sentimentais. O frango produzido no interior de São Paulo é exportado para o Líbano e outros países da região. Só que o frango consumido pelo árabe é diferente. Ao contrário dos brasileiros, eles lá preferem uma ave bem menor. No Brasil, quanto maior o frango, melhor para dividi-lo. Mas nos países árabes, o animal faz parte da refeição de uma pessoa. Eu acho que o pensamento do produtor rural não é o para onde vai, né? Ele tem o pensamento de que o que ele tem que fazer, o que ele tem que entregar, né? Se vai para os países árabes, se vai para o mercado interno, não muda muito para ele, para o produtor em si. Mas para mim, eu acho que é interessante, né? Porque acaba ficando um elo, né? É o meu povo lá, do meu pessoal lá, que acaba criando esse elo, né? Eu acho interessante. Na reportagem de amanhã, você conhece mais da sólida conexão entre Brasil e os países árabes. Esta é a oportunidade de você comprar seu imóvel. Você vai poder comprar sua casa, apartamento, imóveis comerciais, sítios e chácaras, porque a construtora Fox Limitada vai te ajudar. Ligue 0800 606 46 92 e descubra que você pode realizar seu sonho antes do que imagina. A Fox vai te oferecer uma solução de compra que cabe no seu orçamento, assim como condições especiais para negativados. Não perca esta oportunidade. Ligue para a construtora Fox 0800 606 46 92 Ou, se preferir, chame no WhatsApp DDD 21 9 9601 7643 Que temos uma equipe pronta para te ajudar a ter um imóvel que sempre sonhou. Não feche o negócio sem falar com a construtora Fox. Ligue agora mesmo 0800 ou chame no WhatsApp Construtora Fox, realizando sonhos. E o Tater Sal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações. Eu espero você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.